Olha só, tem traficante pior que a encomenda, inventando aí de entregar drogas de um jeito nada discreto no Guaraná. A resenha completa, quem traz a nossa super loura da notícia, vai, vai, vai que eu tô te vendo, Natália Soares. O programa Que Nunca Esconde a Verdade de Você está aqui em Samambaia, porque os policiais do GTM24, com o apoio do GTOP31, prenderam um traficante e também o comprador. Foram apreendidos mais de 6 quilos de maconha. Essa droga que estava na sua casa era sua mesmo? Minha era. A que estava em casa era. Você vendia há muito tempo? Não. Quando que você começou a vender? Ano passado. Você ia entregar essa droga lá no Guaraná? Não ia entregar nada, não. O que você ia fazer lá no Guaraná, nessa droga? Se você mora aqui em Samambaia? Esses dois traficantes foram presos por conta de uma abordagem de rotina dos policiais do grupo tático motociclístico do 4º Batalhão, no Guaraná, o GTM24. Os policiais estão fazendo várias abordagens em taxistas e também em veículos utilizados por motoristas de aplicativo. E hoje não foi diferente. A equipe do GTM24 decidiu fazer abordagem em um carro que eles perceberam que se tratava de aplicativo de Uber. Não imaginavam que dentro do veículo tinha um traficante. Para mim, era um cliente comum, normal. Imaginou que você tratava de um traficante? Não, não, jamais. Fora de suspeita. Porque a gente não sabe quem é quem. A gente sai de casa para trabalhar sem a garantia de quem vai voltar. Quem estava dentro do veículo abordado pelos policiais do GTM24 era Lucas, morador aqui de Samambaia. Com ele, os policiais encontraram mais de um quilo de maconha, um tablete. Grande e metade de outro. O motorista do aplicativo disse que a viagem foi solicitada na quadra 205, com o destino, o Guará. Só que antes disso, teria parado em várias quadras, aqui dentro mesmo da cidade. E foi no meio desse caminho que ele pegou a droga. Ele pediu que eu passasse no local, na 401. Ele pegou uma sacola, banco de trás, tranquilo. Pediu para que eu conduzisse ele para o Guará, de para me parar na frente da residência, onde ocorreu a abordagem policial, os PM, com a viatura caracterizada. Deu o bote nele. A polícia suspeita que esse traficante estaria levando uma droga encomendada para o Guará, já que ele é morador aqui de Samambaia. Durante a entrevista, ele acabou confessando para as equipes que tinha acabado de pegar a droga na 401, também aqui em Samambaia. Os policiais foram até a casa do traficante fornecedor, encontraram mais droga dentro do apartamento. Vários tabletes de maconha enrolados em algumas roupas no guarda-roupa do quarto. Você ia fumar ela toda? Ela foi presa alguma vez? Sim. Tráfico? Não. Qual o crime? Assalto. E agora você migrou para o tráfico? Depois da informação de onde teria pego a maconha, os policiais do GTM24, com o apoio do GATOP31, foram até a quadra 401, onde encontraram essa droga. O dono de toda a maconha é Rogério. O velho conhecido dos policiais foi preso em junho do ano passado pelo mesmo crime, tráfico de drogas. Ficou um tempo preso, mas voltou a traficar. Estava solto há só quatro meses. Já tem passagem pela polícia? Por tráfico? Ficou preso quanto tempo? Cinco meses. Voltou a traficar mesmo depois que saiu da cadeia? Por quê? Precisava de um dinheiro. Por que você não conseguia trabalhar? Eu tentei, mas eu não... Você tentou trabalhar? Lucas contou para os policiais que quando foi pegar a droga, gordinho, o Rogério, nem apareceu na porta. Jogou a sacola com os tabletes de maconha pela varanda, o que já é de costume dele. Lucas também tinha droga dentro de casa, na quadra 213. Os policiais encontraram, na verdade, um laboratório. Tinha lança-perfume, cocaína, os aparatos para indolar a maconha, além de dinheiro trocado. Era um laboratório que você fazia na sua casa? Morando sozinho? Aqueles papelotes lá é cocaína? Não é maconha mesmo? Crack? Dente também? Def alerta! Falou! Tá falado! Tchau!